Salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado e o título de hoje é Taxi Chaos leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 70% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveite seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar em muitas notificações no canal valeu mesmo hein pessoal nunca perdi nada é de graça inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu Taxi Chaos é um jogo arcade de corrida com visão por trás do carro sem opção de outros ângulos de câmera jogo de uma música só gráficos poligonais cinderizados e texturizados 3d você é motorista de táxi seu objetivo é levar o passageiro para uma corrida de um ponto A para o ponto B você conta com um impulso para sair rasga do pneu e um pulo para desviar de outros veículos ou obstáculos é arcade logo atropelar pedestres não é possível bater o carro não amassa e atropelar postes e caixas de correio não serão um problema você só precisa pegar o passageiro parando com o carro dentro do circo que está em volta do passageiro e para entregá-lo basta acionar dentro do retângulo de destino já avisando que o GPS não é muito confiável vou ler as novas para vocês goste pela cidade para entregar seus clientes pegue o volante prepare-se para uma nova experiência de táxi dirija para a cidade com a experiência motorista de táxi vini ou o auto-proclamado influenciador e conquiste os clientes mais louco passei pelo centro da cidade em um potente muscle car corro pelos parques em um super carro exótico ou vaguei pela área comercial em um táxi japonês o que você escolher seu desafio é entregar seus passageiros a tempo pelo menos se você quiser ganhar algum dinheiro navegue por as ruas movimentadas evite os pedestres das calçadas ou até mesmo desafie as vezes da gravidade faltando sobre telhados nada é muito extremo quando se trata se trata de entregar seus passageiros a tempo descubra os melhores atalhos e conheça a new yellow city assim como seus passageiros como a palma de som a mão você está pronto para esse passeio louco e caótico uma versão completamente nova e moderna dos clássicos jogos de táxi da velha escola explore e domine as ruas na imensa e vibrante linha new yellow city descubra as melhores rodas para acelerar e maximizar suas tarefas vá duro ficar louco quanto mais risco você correr e quanto mais louco você dirigir maior serão suas recompensas quebre as regras em 7 viagens radicais do icônico táxi amarelo a um muscle car completo ganhe o suficiente para completar sua coleção conheça seus passageiros bizarros por meio de conversas milárias e totalmente expressas pegue um hipster enganador rockstar um alienígena e muito mais esmague caixas de correio postes hidrantes ou tudo o que mais que estiver em seu caminho a cidade é o seu playground testes habilidades de direção em três modos de jogos distintos aproveite o modo arcade clássico passeie no free rower ou avance para um verdadeiro desafio no modo pro fim da sinopse o jogo está traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto 70% 10% a mais com o plus a 29 reais 85 centavos válido até dia 26 de outubro de 23 não precisa de história publicado por lion castle censura livre mesmo contendo violência fantasiosa é pra honra do local no ano de fevereiro de 2021 classificado como original informação importante é platinável te usam já para agradeço sobre o vídeo aqui no canal até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí Vamos pôr um pouco de água. Então, como você está fazendo? Só um passeio, eu vou te dizer quando você chegar lá. O que você quer dizer, seu signor. Você não sabe quem eu sou? Você não precisa pagar nada mais para isso. Ei, Taxi! Over here! Man, eu realmente preciso de um Brite Deer Ultimate Flavor Fusion Latte. Certo. Como do Taxi drivers fazem o suficiente para mesmo viver nesta cidade? Com uma boa educação de trabalho, riqueza razão, e o sacrifício ocasiado de Eldritch, é bastante fácil, realmente. Então, você tem alguma garota? Bem, eu... Sim, eu tenho dois deles. Legal. Tem um álbum full de fotos de eles na sede, então você pode olhar. Olha! Mano, o tráfico é difícil hoje, não é? Sim, deve ser um dia terminando em Y. Obrigado! Over here! Eu preciso ir para o Quai Grosias, rápido. Brace yourselves! Down! Two, three! Não acho que eu conheço essa direção. Não, eu estava só testando os números do meu telefone. O Rhinos estão down. Two, três. Hurry up! Você vai perder a kick-off! Nós e todos os outros atrás nos no tráfico. Taxi! Over here! Over here! Taxi! 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 Deve me levar para o Seashore? Deve me levar para o Seashore? Existe! Existe! Deve me levar para o Seashore? 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 Deve-me levar! Transforma a dia tão difícil hoje, certo? O que é isso? De nada, deve-se fit right in! Interessante route choice. Cuidado! Ei, cuidado! Ei! Boa noite! Estou construindo um voo de casa, você sabe? Seja aqui! Boa noite! Eu vou relaxar e morir. Brate-se! Go NYC! Go Rhino! Warband, certo? Na, eu vou para a taxa, para ser honesto. Eu me engano. Go! Eat it wide! Taxi! Ei, taxi! Taxi! Olha o que divertido meus filhos estão fazendo! Oi, onde você está indo? Você pode me levar para o Seashore Park? O seu desejo é minha demanda. Como os taxistas fazem o suficiente para mesmo viver nesta cidade? Com uma boa equipe, Rápido, E o ocasião altruz, É bastante fácil, realmente. Seguindo! Seguindo! Interessante escolha de route. Hey, taxi! Parque's noodles são as melhores noodles. Por favor, hurry! Eles já estão sequecendo. Ah, sim! Então, você tem alguma coisa? Bem, eu... Ei! Sim, eu tenho dois! Great, kids! Tem um álbum full de fotos de eles na sede, então você pode olhar. Ah! Take off the shades, cara! Thanks for picking me up. É difícil de cair a cab às vezes. É tipo... É tipo... Não eu! Só um desse cara tão bonitinho. Sim, agora que você menciona isso, eu não vejo ninguém como você na rua. Um... Tinho de cair, um... Não vou deixar com os rar. Um! Um! Um... Um! 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 Man, o trânsito é difícil, mantém a mudança. Excuse me? Over here! Taxi! Over here! Hello there! I'm visitando a hot music. Is it a nice place? Get ready! You into any sports? Whatever my wife likes. Which at the moment is tennis, big escape, and full contact wrestling. Watch out! Hey! Over here! Park's noodles are the best noodles. Please hurry, they're already boiling. Sure thing! What is this driving style? Hey, did you know that aliens are real in Wakamangas? This city, they must fit right in. Taxi, excuse me. Taxi, over here. Over here! I guess you need to go to... Man, I can go for some good choice. Look out the shades, dude. How's your day going? Oh, you know, one step closer to retirement and living out my days in an old folks home. Well, pretty well then. Nice! Hey, taxi, over here. Hi, where are you heading to? I'm visiting someone at the hospital. I'm going to get there. We'll be right there. So, how you doing today? Just drive. I'll tell you how to get there. Whatever you say, you minus. Excuse me! I'm meeting someone at the hospital. Could you take me there? Will? Do you think I can do that to the airport, to the state tower, and handle the square all in one day? Oh, yeah, for sure. Watch out! I'm out of time, machine. It'd be no problem.